Hoje você vai conhecer em detalhes uma das motos mais incrível e veloz já produzida pela Yamaha. Trata-se da nova MT-10 2023. Ela está ainda mais potente. A Yamaha MT-10 é um modelo que chegou para ficar de vez no mercado das motos, dando um show quando o assunto é potência, eficiência, conforto e muita beleza. Ficou interessado em saber mais? Então continue assistindo o vídeo, porque eu vou te apresentar todos os detalhes sobre a nova MT-10 2023. Por exemplo, preço, cores, ficha técnica, consumo, velocidade final e se ela vai chegar logo aqui no Brasil. Mas antes, se você é novo por aqui e gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo motocar, então você está no lugar certo e eu te faço um convite. Inscreva-se e ative o sininho de notificações, pois este é o canal mais completo do Brasil neste segmento. Todos os dias tem conteúdo novo. Quando se fala da MT-10, ela é sinônimo de potência e velocidade. O lançamento da Yamaha representa muito bem o sucesso que essa máquina vem fazendo. Afinal, é um modelo moderno e muito requisitado para 2023 e traz muitos benefícios para o seu consumidor. com designer esportivo, economia acima da média e muita potência. Como esperado, o modelo 2023, referente ao ano passado, foi renovado e reformulado. A marca não poupou orçamento para deixar essa motocicleta extremamente moderna, tecnológica e robusta. Ela também usa suspensão KYB totalmente ajustável e tem um bom controle de amortecimento para pilotagem rápida e lenta. Agora eu vou te apresentar as principais características desta nave. Ela possui um motor com refrigeração líquida 4 tempos de DOHC com quatro válvulas. Este motor tem 998 cilindradas e entrega uma potência máxima de incríveis 160,4 cavalos. Para distribuir melhor toda essa potência, o sistema de transmissão sincronizada é de 6 velocidades. Outros destaques ficam por conta da suspensão dianteira, que vem com garfo telescópico invertido e suspensão traseira com braço oscilante. E para melhorar a estabilidade, a medida para o pneu dianteiro é 120,70,17 e o pneu traseiro 190,55,17. A distância mínima ao solo é de 130 milímetros. O peso, incluindo óleo e gasolina, é 210 kg. A capacidade do tanque de combustível é de 17 litros. Ela também possui todo o seu sistema de iluminação em LED e conta com um painel 100% digital e muito completo, que oferece várias funções. Agora, referente ao consumo, levando em conta os gastos das irmãs da categoria, com ela você pode fazer até 12,5 quilômetros com 1 litro de combustível. Com toda essa potência e desempenho, você pode ir muito mais longe. Claro, tudo vai depender da aceleração. Quanto mais você pressionar o motor, maior será o gasto. Qual é o seu estilo de pilotagem? Deixe aí nos comentários. Falando em desempenho, continue assistindo o vídeo, que logo eu vou te apresentar a velocidade final da MT-10. Ela vai te surpreender. Agora, referente ao preço, aqui no Brasil, até o momento o lançamento dessa super máquina ainda não foi confirmado. Então, confira o preço do modelo vendido fora do país. O modelo 2023 tem previsão de chegada ao Brasil e, se isso acontecer, ela vai ter um preço a partir de R$ 58 mil. A nova MT-10 foi produzida especialmente para oferecer velocidade e segurança para o piloto. Lembrando, essa não é uma moto para iniciantes. Bom, eu vou ficando por aqui. Desejo a você e a sua família muito sucesso e que Jesus ilumine sempre o seu caminho. Confira a seguir a velocidade final da MT-10. R$ 58 mil. R$ 59 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 mil. R Tchau, tchau. Tchau, tchau.